Eder, já vai jogar? Puta que pariu Nós trabalho o dia inteiro e chega a noite e às vezes tem que jogar um game E você sabe que a maioria não gosta que a gente joga Quando vocês ligam o videogame ele faz aquele plim, né? Então hoje eu vou ensinar vocês a como desativar isso daí Porque quando eu ligo vocês viram aí o que acontece O primeiro passo a fazer, vocês vêm nessa bolinha azul aqui Aí vocês dão um clique nela Aí vocês vão vir aqui na configuração Então vai lá na última opção, configuração Aí vocês vêm aqui, energia e inicialização Aí vem nessa segunda opção aqui embaixo Clica nela Aí, vocês estão vendo aqui embaixo Sino inicial ativado Aí vocês entram nele Aí olha aqui o que está escrito Somente com o botão liga ou desliga Ou com a voz É esse barulho que faz Aí vocês vão vir aqui nessa opção desligar Aí desligou Aí vocês podem voltar lá pro início, né? Aperta a bolinha Iniciar O A E pronto, galera Pode jogar em paz Que o videogame não vai te denunciar mais A hora que você ligar É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha ajudado vocês Deixa aquele joinha aí, tá? E agora tem como vocês ocultar esse barulho tão difícil Então vamos embora Vamos jogar Até mais Tchau, tchau